E aí pai, é tudo gás, para o cabelhão já aproximar-se dezena do quarto. Valeu, amiguinhos, a caralho, a puta. Valeu, amiguinhos. Valeu, amiguinhos, 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 amiguinhos. Valeu, amiguinhos, 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 amiguinhos. Solta, solta. Deixa agora. Para. Deixa. Deixa. Tirado com a mão, velho. Caralho, mal. Deixa. Para. Para frente um bocadinho. Desenrola. Enrola. Enquanto os nossos amigos Paulo Camirão e JTG preparam aquela subposição. Relembro os nossos patrocinadores. Enrola. 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 A caralho. Aí caralho. Ainda vamos meter a gente. AES. 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 Vamos a parar. Vai pra além. Trastamartico Pencia, Roupa ao PED. Já dobrou. AES. AES. Filha para o seu direito! É assim! Gosto isto!